Galera, hoje vai ser o plano infalível de pegar e prender o Herobrine e recuperar todos os nossos itens aqui no Minecraft Lenda Sobrenatural. Galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui junto com a Sarah e aí, qual que é o Alvinho? Oi, gente! O que Alvinho? Você é estranho. Por que você falou grosso assim? Tá, galera. O plano eu expliquei pra vocês no episódio anterior e agora a gente vai botar em... Prática esse plano. Sabia que eu sou cebolinha? Sério, tio? É quase pum. Eu falei cebolinha. O que cebolinha tem a ver com pum? Não tem nada a ver isso. Bom, vocês sabem do plano? Vocês não sabem do plano. O plano é o seguinte. Olha só. Aqui, Alvinho, volta pra cá. Sarah, volta pra cá. Vai ser o seguinte. Eu vou ir lá, vou pular e vou começar a cavar um buraco e tentar fazer com o Herobrine caia dentro do buraco. Enquanto isso, vocês ficam atirando flecha nele de longe enquanto eu tento cavar o buraco. E na hora que ele cair, ele vai me matar. É óbvio. Ai, meu Deus! O que é isso? O que é isso? Gente, o que é acontecendo? O que é o Teto? Estamos sendo atacados. Não estamos mais. Não estamos mais. Morreram. Tá. Então, basicamente é isso. Ele vai cair dentro do buraco, aí eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu dormi naquela cama ali em cima. Então eu vou nascer ali em cima e vocês tapam ele dentro do buraco, ok? Tá. Tá. Então deixa eu... Eu vou precisar só... Isso aqui não vou precisar. Isso aqui vocês guardam tudo pra mim. Eu só vou ficar com comida, tocha, uma picareta. Pega minha espada também. A picareta eu vou precisar e também uma pá porque se tiver terra. É, né? Ok? Tá. Tá, mas é... Troca de arco comigo. Por quê? Porque eu acho que também não tem afinidade não, mano. O meu também não tem. Eu não tenho flecha. Olha o flecha aqui, ó. Tá, bastante flecha. Olha aqui, Alvinho. É melhor você tirar a roupa. Não, se eu tirar a roupa ele vai me matar muito rápido. Ele não pode me matar muito rápido. Que isso, Kelvin. Você vai me matar muito rápido? Já era. Aí ele vai atrás de vocês. Já. Entendeu? Então vamos, gente. Vamos. Bora. Galera, antes de a gente tentar fazer essa estratégia aqui no Minecraft, não esquece de deixar o gostei desse vídeo. E se você é novo aqui no canal e tá vendo o vídeo pela primeiríssima vez, já se inscreve aqui embaixo porque tem vídeo todos os dias. E seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda aqui. Todo mundo gosta de você, então você tem que ser inscrito no canal. Porque senão não vai ter vídeo no tarde. É isso aí. Não vai ter vídeo. Porque se você for assistindo, tem vídeo, né? É. Aqui sempre tem vídeo no tarde. Isso aí. Agora vamos descer, galera. Cai. Já, Kelvin? Kelvin. Lembre-se que você tem que ficar atrás de mim. Ok? Ok. E a Sarinha também. Ok. Então vamos. Ok, baby. Ok, baby. Ok, baby. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Vamos continuar descendo. Vamos continuar descendo, Herobrine. Eu vou te pegar, Herobrine. Ai! Meu Deus! Gente! Nossa! Gente, eu tô sem espada. Me ajudem. Me ajudem, pelo amor de Deus. Que porcaria é essa? Jesus... Nossa Senhora, gente. Não tá parando de vir. Não. Meu Deus do céu. Te ajudo. Toma essa. Vai, vai, gente. Gente, eu tô perdendo muita vida. Cadê você? Vou jogar sua espada. Eu sei lá, eu tô escuro e tá tudo escuro. Você quer a sua espada? Quero, me dá a espada. Na hora que eu chegar lá... Eu coloquei tua espada. Joguei. Pega aí, tá do seu lado. Cadê, cadê? Acordado. Tem um cor explodindo, gente. Ai, toma. Matei. Gente, vai explodir? Sim, então eu tô contando no lojinho. Que trocinho que era aquele? Ah, meu Deus. Vocês escutaram o barulho do Gruy? Sim. Não. Que isso? Que lugar aqui? É... É por aqui. Não é por aqui não, gente. Vamos caçar o lugar. Cadê? Cadê? Vamos caçar o lugar. Ó, tem uma picareta aqui. Gente, acho que eu vou usar essa picareta aqui. Ó, mano. Tem eficiência. Tó, Sarinha. Guarda essa picareta aqui, ó. Achei uma picareta aqui. Dá pra usar pra gente, pra mim cavar. Tá. Tó, pega. Pega vocês as coisas. Tó, minhas coisas. Tudo que eu te for pegando no meio do caminho, eu vou deixar aqui pra vocês. Tó, tudo pra vocês, pra vocês. Pronto. Tá. Por que você vai morrer? Oi? Ai, ai, ai. Provavelmente eu vou morrer, Calvinho. Tá vindo um bicho aqui, mano. Tá vindo... Oi! Tá pensando o quê, rapá? Eita dói. Mata, mata esses bichos aí. Mata. Quebra. Com licença. Toma. Com licença, papá. Toma, toma, toma. Toma, toma. Nossa, ele é forte, mano. Olha isso. Tá aguentando essa espada aqui que tira 30 de cada batida? Gente, esse bicho aqui tem mais de 200 de vida. Eita. Nossa, não sei pra quem serve isso aqui da Meiji. Tô, tô no isso? Tô. Tô muito sinistro esse barulho. O que que é? Olha esse bichão aqui. Eita. Mata ele, mata ele. Mata ele. Ai, não me bate. Eu vou abrir aqui, pode? Oi. Vocês perceberam que tem uns monstros que são bem mais fortes? Muito mais fortes mesmo. Cuidado. Toma, toma. Ai, que susto. Ai, deu pra um monte de espada. Sai fora, mano. Tem mais aqui, gente. Gente, que barulho é esse? Parulho do grão, mano. Ai. Atrás, atrás de vocês. Coloca tocha, gente. Ai, eu coloquei tocha. Ai, meu Deus. De onde surgiu isso? Outra aqui. Toma. Pronto. Deixa eu comer, gente. Deixa eu comer, deixa eu comer também. Tá, vou recuperando vida devagarzinho aqui. Eu quero uma... Cadê aquele monstro que tava aqui? Vamos matar ele. Pera aí, vou guardar as coisas na mochila. Ai. Ai, papai, de novo. Não deixa ele explodir, não. Papai, aquele de novo. Ai, meu Deus. Você tá com a sua espada, né? Eu tô com a minha espada. Tá. Ai, querido, não me bate não. Pelo amor de Deus. Sai, sai, sai. Eu vou ficar no escuro. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Pronto. Nossa senhora. Olha o bicho que ataca fogo aqui, gente. É o esqueleto preto. Eita. Eu tô com a cabeça. Que isso, mano? Tem uns rostos que são muito bizarro. Eu não pongo a cabeça de... Nossa, não deixa o esqueleto preto ali dentro, não. Ai, meu Deus. Pegando fogo. Cabra, cabra, cabra. Ai, caramba. Boa. Boa, boa, gente. Boa, boa. Vamos continuar aqui a nossa busca. Deixa eu comer aqui pra tentar recuperar toda a minha vida. Eu tenho que chegar lá 100%. Sim, 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 sim. 100%, Minecraft, poção, regeneração, fraqueza, digital. Meu Deus do céu. Não quero ser coisa ruim, não. Tá, gente. Não esquece da tocha, pelo amor de Deus. Ah, por causa do grano aqui, ele fez eu morrer. Ai, que susto, velho. Pai. Pai, que isso? Ai, ai, morre. Morre, morre, morre. Eita, eita, tocha, tocha, tocha. Nossa, mano. Quero as esqueletas de ovo. Morre, morre. Desculpa a cabeça. Ai, desculpa, Kel. Sai, sai, sai. Cuidado, vou com a cantocha. Vai, vem, 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 vem. Mas o que é isso? Ai, caramba. Nossa, saiu do teto aqui, gente. Eita. Ai. Não tem spawner de onde eles nascem, mano. Do teto ele saiu? Pega ele, Sarinha, pega ele. Gente, não é por aqui o caminho, não. Gente. O que foi? Ai. Sai fora. Cadê você? Tô aqui, ó. Tô aqui no fundo, gente. Tô pegando um pouquinho de carvão. A gente vai precisar de mais tocha, eu acho. Mamãe, cuidado. O que foi? Ai, toma. Toma. Nossa, mano, esse é grande. Ai, Jesus. Ai. Estamos nos batendo, gente. Isso é verdade. Toma. Deixa eu comer. Nossa senhora, tá envenenado. Não é por aqui não. Vambora. Vamos. Nossa, daqui a pouco vai acabar a comida. Tá vindo outra ali, ó. Sai fora. Sai fora. Outro, mano. Eita. Ah, você é espertinho. Tá achando que você vai atirar aí? Desculpa, mãe. Tá, vamos voltar. Não é por aqui não. Precisamos encontrar o caminho certo. Cadê? Não sei. Tô aqui. Cadê vocês? Aí, vem. Gente, tô cheio de coisa. Melhor cortar alguma coisa. Ai, caramba. Mais lugares escuros. Isso é muito grande. Eu nem sei mais onde a gente tá. Destrói, destrói, destrói. Ai, caramba. Destruí. Boa. Coloca a tocha aí, por favor. Ai. Ai. Toma, 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 toma. Ai, destrói aqui também. Ai, ai, ai. Mata, mata. Nossa, onde a gente... Janta. Tem uma dungeon aqui. Tem alguma coisa boa? Não, né? Tiva. O quê? Ai, toma. Toma. Meu Deus. Que susto com esse village, mano. Papai, Pikachu. O que é isso? Deixa eu ver. Joguei. Foi eu que peguei. Então, me devolve depois. Ó, Kelvin. Você quer ficar com toda a espada? Tudo você quer pegar, hein, Kelvin. Obrigado. Pai. Tô. Kerva, você não pode ficar com tudo, sabia? Você tem que dividir. Tá bom. Tá, mas vamos procurar aqui a entrada pro fundo. Eu vou usar essa espada aqui. Essa até dá bastante dano, Kerva, mas ela é mais forte que não, você sabe, né? Ah, então... Será que dá raio? Porque parece espada de Pikachu. Ai. Não, não tem nada aqui. Gente, eu não tô achando. Deve ser pro... Ah, gente, eu acho que talvez veio do lado errado. Papai, já quebrou a minha espada. Sério? Já? Já. Nossa, que espada boa, hein? Espada ruim. Poupa, peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus. Aqui, pai. Tem mais coisa... Tem mais monstro por aqui. Quebrei esse dano aqui. Quebrei. Boa. Aqui. Nada de boa. Tem mais dano aqui, gente. Porque ali, ó. Eu acho que é aqui que desce, não é? Aqui tem uma dano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui desce. Tá. Pai. Ai, meu Deus. Estamos chegando perto do Harry Pride, galera. Eu acho que é aqui. Não, não é aqui. É onde tem um negócio escuro. A gente passou por aqui, ó. Só achar o caminho certo. Vamos ver. Ai, foi por aqui. É algum desses lugares aqui. Pra cá não é porque... Aqui. É aqui mesmo. Gente, só ilumina tudo. Pra depois, na hora que a gente voltar... Gente! O quê? Tem uma sala de obsidian aqui. Uau. Eita, que da hora! Que bloco é esse aqui? Bloco de quartzo. Nossa, que da hora, mano. A gente ia pegar bastante. Vamos, Kelvin. Você sabe que é perigoso, né? Você sabe que você tá... Nossa, gente! Com uma flecha na testa, né? Ai, tá vindo mais. Gente. Gente, cuidado. Kelvinho. Eu raio. Oi. Vocês tem bloco? Bloco? Tem. Requisitando o bloco. Fecha aqui. Fecha as portas. Fecha as outras lá, ó. Aqui, ó. É tipo aqui. Fecha aqui. Gente, onde que é aqui, será? Oi? Sim, isso aqui, Kelvin. Vamos fechar tudo aqui, porque... Depois, na hora da gente fugir, a gente fica um pouquinho mais fácil. Só deixa o caminho... Da saída, que é por aqui? É por aqui, ó. Tem a escada. Beleza. Ai! Nossa! Cadê vocês? Tapa aqui. Gente, vamos tapar tudo aqui. Tapa aí, Kelvinho. Vamos pegar tudo aqui, galera. Porque assim fica mais fácil pra gente fugir. E na hora que a gente fugir, se a gente conseguir fugir... Eu não vou conseguir fugir, mas a Sarinha, pelo menos a Sarinha, Kelvinho, consegue fugir. Mas tranquilo. Sem ter moço atrapalhando. Pera aí. Quebra ali. Aí, beleza. Ai, o que que tá me atacando? Toma, toma. Pai, cuidado, velho. Vai fora, mano. Gente, tá quase na hora, hein? Nossa, deixa eu jogar minhas coisas aqui que eu não quero. Ai, não. Não joguei comida. Ai, meu Deus do céu. Para. Alguém tem comida? Olha, olha, tá nascendo um monstro ainda. Coloca a tocha. Coloca a tocha aqui. Acho que eles param de nascer. Pera aí. Pera aí. Deixa eu jogar algumas coisas aqui, galera. Não posso jogar coisa errada. Isso, 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 isso. O que mais? Isso, isso. Comida. Eu vou ficar com isso aqui. Joga fora carvão, não. Isso aqui. Isso, isso. E o que mais? Ossos. Beleza. Tá tudo lá dentro agora. Eu tirei tudo ali, ó. Quer pegar, vai ficar... Ó, gente. Algumas armaduras você pode levar pra gente dar pros village, né? Ah, mas agora a gente não pode ter espaço. Ué, cadê? Onde tá o negócio? Olha lá. Alguém tapou a entrada aqui. A entrada não era pra tapar, não, mano. Aqui. Gente, alguém tem bloco ainda? Vou pegar um pouquinho de bloco aqui. Aqui? É. Gente, eu quero... Onde passa monstro, deixa... Tapa tudo. Ai! Ai, caí! Não, Sarinha! Caí! Ai, socorro! Volta, volta! Ai, caí! Ele me jogou pra baixo! O Herobrine tá aí? Não! Então vai, sobe! Sobe, sobe! Ai, ai, ai! Sobe! Sobe, gente! Sobe, Sarinha! Tá subindo, tá subindo! Ai, sobe! Subi! Tá. Subiu, mãe? Gente! Não tá aqui, não! Tá aqui sim! Tá preso! Ele tá... Alguém tá bloco? Eu tenho! Eu tenho! Ai! Pra descer? Ai, caramba! Consegui tapar ele! Pera aí! Posso descer? Ai, caramba! Pode! Pera aí! Pode, pode, pode! Ele tá ali atrás! Tampa aqui, ó! Tampa aqui! Aqui tem bloco! Ai, ai, ai! Isso! Nossa! Ele cheia de bloco! Ai, caramba! Que isso? Tampou ele? Tapamos, tapamos! Boa! E as nossas coisas? É verdade! Acho que as nossas coisas devem estar lá atrás, não tá? Ai, caramba! Morre! Mas a gente vai trazer! Gente, vamos! Corre, corre! Morri aqui em cima! Eu morri aqui! Pera aí! Onde eu morri? Ai! Ai, caramba! Essa aqui... Não sei! Gente, cadê minhas coisas? Aqui, aqui, aqui! Ai, desculpa, Kelvin! Essa aqui... Aí, ó! As coisas de alguém! Era minha? Não sei! Nossa, mano! Eu tô cheio de itens aqui! Deixa eu jogar... Ai, caramba! Eu tô vindo um zumbizinho aqui! Nossa, tem um buraco aqui, ó! Ui! Nossa, eu preciso jogar as coisas fora! Mas um time atrás... Quem tá me batendo? Me ajuda! Ei! Um time atrás de Herobrine? Cadê um dois? Coi, 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 coi! Não sei, Kelvin! Nossa, eles estão saindo de lá dentro do buraco! Pera aí! Dá pra esse buraco aqui, mano! Aí, boa! Gente, catou a de vocês? Não, eu não peguei nada ainda! Eu tenho que jogar um monte de item fora! Pera aí, eu vou... Pega aqui sua mochila! Mas primeiro, deixa eu jogar algumas coisas fora aqui que eu não consigo pegar nada! Tô sem espaço! Cadê a mochila? Tá, vou jogar! Cadê? Vamos pegar só os itens e vamos cair fora! Pega aí! Pode ser tudo misturado! Nossa! Pera aí, gente! O quê? Era a minha essa aqui! Qual? Só que tá faltando uma coisa! O quê? A de vocês, vocês pegaram? Não! A minha tá aqui! A minha não tá! A minha não tá aqui! Eu não sei! Eu peguei uma só! Eu não! Eu não peguei nada! Eu não sei o que tá mesmo! Por que tem uma bigorna aqui? Gente, pera aí! Tá! Vamos passar aqui onde a gente morreu! Verdade! A do Kelvin não tá aqui! Tá onde? O Kelvin morreu pro bicho papão! É! É verdade, Kelvin! Onde é o bicho? Onde ele morreu? Mas aqui mesmo! Não foi aqui? Que ele morreu! Foi lá pra cima! Não! Não foi nem em cima! Foi! Foi! É verdade! É! Tá! E o seu, Sarinha? O meu... O meu eu acho que eu peguei! Foi aqui no canto! Não foi? É o meu! Porque essas mochilas que eu lembro é minha! Eu tenho um monte de mochila aqui! Tá! Joga um pouquinho mais aqui pra gente ver! As mochilas! Tá! Tenho essa! Vamos ver! Essa! 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 Espera que a gente conseguiu recuperar! Será que ficou junto? Não sei! Sei que tá um barulho sinistro! Ah não! Esse aqui é minha, essa linha! Então cadê a minha? Eu lembro da minha mochila! Eu morri aqui no alto! Você morreu onde? No alto! Aqui ó! Bem aqui no canto! Será que tá por aqui? Ou tá atrás do muro? Ai! Ai caramba de novo! Ai meu Deus! Gente! Coloca a tocha! Tocha por causa do grui! Tá! Recuperamos os meus né? Ai gente! Eu tô com medo! Sarinha! Quem tá com a minha picareta? Minha picareta! Aqui tem madeira! Sua picareta? É! Pera aí! Aqui tem madeira gente! Pra que Kelvinho? Kelvinho! Tenta achar o item aí! Tenta achar o túmulo da mamãe! Aqui ó! Tá ó! Sua picareta! Descensa aqui ó! É boa! Valeu! Ai caramba! Passou! Gente! Tá pros bur... Tá! Sarinha! Você morreu onde? Aqui? É! Tá! Tenta quebrar a obsidian! Vamos ver por trás delas! Vamos ver se tem alguma coisa! Deve estar em algum lugar aqui por aqui! Ai caramba! Eu tô preso aqui! Sai! 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 O que é isso? Nossa! Tem um minério diferente aqui gente! O que é isso? O que é esse? O minério roxo! Não! Quero o minério roxo! Beleza! Tem um minério estranho aqui também! Quebra isso aqui! Pronto! Tá! Pega aí! Achou alguma coisa aí Sarinha? Não! Tá! Vamos quebrar aqui! Vamos ver se tá por aqui essas coisas! Nossa! A gente tinha muitos itens! Não podemos perder tanto assim não! Por aqui nada! Ó! Tem um minério azul! Tem lava aqui! Gente! O que foi? As coisas da mamãe tá aqui! Onde? Cadê? Tava aqui! Eu quebrei! Eu pensei que era minhas coisas! Aqui ó! Cuidado! Pega aqui Sarinha! Onde? Tá aqui ó! Aqui em cima! Ai! Gente! O que é isso? É o bicho papão tá? Eu coloquei tocha! Te ajudei! Boa! Pera aí! Eu não tenho espaço! Papai esse barulho é... Totalmente sem espaço galera! Tem que jogar umas coisas! Esse aqui era bicho papão! É o grui tá bom? Tá! Não quero isso! Não quero isso! Não quero isso! Não quero isso! Nem isso! Nem isso! Eu preciso de madeira! Meu Deus! Pegou Sarinha? Tô pegando! Tá! Eu peguei um monte de bolsa aqui! Mamãe! Você tem madeira? Gente! Peguem espaço agora aqui! Vocês viram o que tem lá na casinha do Herobrine? Não! Tá cheio de bloco de diamante! Bloco de um monte de coisa! É! Se a gente pegar a gente ia ficar rico na verdade! Sim! E vamos destruir o totem do Herobrine! Tá! Qual que é? Tem um totem lá! É aqui? Ai! Quebra aqui! Gente! Não é aqui não! Volta! 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 Olha aí! Volta! 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 Não é aí não! É aqui! Aqui! Vem comigo! Pera aí! Vai sair aranha! Aonde? Gente! Peguem todos os blocos! Peguem espaço! Arruma espaço! Um! Dois! Três! Calma aí! Deixa eu mais espaço! Pera aí! Arruma espaço! Passo! 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 Largou! Tá, Kelvin! Então volta rapidinho! Será? Vai pegando! Eita! Travou! Largou! Só não quebra o bloco ali onde o Herobrine tá, hein? Pelo amor de Deus! Ai! Eu tô pegando fogo! Eu não quero parar! Ai, meu Deus! Toma! Tá meio escuro aqui! Ih! Largou! Tá! Gente! Tô sozinha aqui agora! Tô escutando um barulho estranho! Calma! Vou iluminando aqui enquanto vocês voltam! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa! Nossa, gente! Tá cheio de... Nossa! Tem coisa aqui! Ai! Gente! Tá cheio de minério aqui! O meu travou, largou! Ai! Tá bom, Kelvin! Volta! Cuidado! Ai! Toma, toma! Caraca! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Cadê? Onde você tá? Ai, meu Deus! O Kelvin tá voltando! O Minecraft dele fechou! Oi! Gente, tô escutando barulho de gato! Serinha, pega! Vai pegando as coisas aí! Eu tô tentando eliminar eles aqui, mas tá difícil! Tem muito! Ai! Ai, caí! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Mano, essa aranha é muito chata! Eu sou chata? Aranha! Ah! Ah! Ui! Nossa, gente! Que monte de bloco de diamante! Sai! Ai, não dá! Ai! Nossa, gente! Tem uma aranha aqui radioativa! Não! Quase que o Gruy apareceu! Cadê você, gente? Tamo aqui no fundo! Ô, você percebeu que a aranha roubou todas as suas coisas? Percebendo! Eu tô jogando todos os meus itens fora! Nossa, gente! Eu não tenho mais espaço pra nada aqui! Deixa... Deixa o bloco de diamante, os negócios assim... Aí ele tudo que vai caindo vai juntando! Tô pegando! Ai! Tem muito monstro! Nossa! Kelvin! Mata os monstros que a gente vai pegando! Ai, caramba! Tô pegando! Tô pegando, gente! Ai! Sai! Sai! Ai! Sai! Nossa, mano! Essa aranha aqui é muito chata! Ela joga todos os meus itens fora! Toma! Ai, beleza! Gente, consegui pegar bastante, hein? Ai! Sai! Nossa, impossível, mano! Sai! Toma! Toma! Nossa, galera! É meio impossível isso! De onde eles nascem? Que a gente... Tá quebrando todos os spawners! Gente, coloca a torta pra outro lugar! Ai! Nossa, explodiu aqui! Que isso! Ah, não! Tô quebrando os minérios! Não! Eu quero os minérios! Não tem ferro! Ai! Sai! Oi! Ai, chato! Sai! Sai! Ai! Nossa, beleza! Tá... A gente tá conseguindo! Nossa! Tem uma mochila aqui no chão! Ai, 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 ai! Tem uma mochila no chão, mano! Mochila! Sai! Sai! Peguei a mochila! Sai! Sai, aranha! Nossa, galera! Sério! Isso aqui é a coisa mais irritante do mundo! Claro, né, pai? Gente, me ajuda aqui! Quebra aqui! Ai! Ai! Sai! 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 Morre! Sai! Ai, caracas! Tem mais coisa aqui? Nossa, não dá! Não tô conseguindo! Quanto você conseguiu pegar? Não consegui pegar! Consegui pegar bastante, eu acho! Eu consegui pegar diamante! Também consegui! Pegar um monte de bloco de diamante! De tudo! Peguei só dois! Só dois? Só eles não me deixam pegar! Ai! Socorro, gente! Ai, 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 ai! Ai, sai, aranha! Socorro! Sai! Oi, daqui! Nossa, consegui não pegar bastante, galera! Sai daqui! Nossa, tô pegando bastante aqui desse lado! Sai! Ah, mano, tô aqui de volta! Ah, boa! Quem quebrou o totem do Herobrine? Quem quebrou? Não sei! Foi você, Kelvinho! Ai, socorro! Kelvinho! Foi você? Eu não sei quem foi, não! Foi, foi eu! Boa! Gente, ó, não tá dando, não tá, tem muito monstro aqui! Vem pra cá, então! Tá dando pra eu pegar nada! Nossa, eles são muito fortes, gente! Tem uns que a gente tem que dar muita pancada, mesmo usando essa espada! Terminando de quebrar aqui o totem do Herobrine! Boa! Boa! 27 blocos de ouro! Boa! Ai, caiu na lava de novo! Ai, sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Ai, caiu! Continua, continua, continua pegando! Ai! Cuidado! Ai, meu Deus! Armadilha! Sabia que ia ter uma armadilha por aqui! Ai, tô com fome! Eu quero que eu percebi, meu Deus! Quê? Eu tava com fome, agora que eu percebi, eu tô morrendo! Come, come, Kelvin! Eu não tenho comida! Sério? Sério! Tô! Vem cá, tem um pouquinho também, tô! Tô, carne! Tô essa carne aqui, ó! Nossa! Mais um pouquinho, gente! Mata-se mundo, sai! Sephora! Sai daqui! Bom, acho que já tá bom, a gente pode ficar fora daqui! É, isso é pior mais! Vai piorar mais, invasão! Olha! Nossa, vai piorar mais! Foi eles! Oi? Nossa, eu peguei 33 ouro! Nossa, vambora, gente! Gente, eu não consegui pegar nada, praticamente! Gente, não quebra aí! Sarinha, não quebra aí! O Herobrine tá ali atrás, ali, ó! Eu não tô quebrando nada! Quem quebrou? É o Kelvin! Kelvin, sai daí, Kelvin! É! Será que dá pra gente matar assim? Eu acho que não, hein! Se ele escapar, a gente já era! Baixe nele! Ai! Eu falei! Não! Surgiu mais! Corre, Kelvin! Vambora! Corre, gente! Corre! Vem! Vem, Kelvin! Fecha aqui! Fecha aqui! Nossa! Tá aparecendo mais! Vem, Kelvin! Vem, vem, vem! Passa, passa, passa! Corre, sobe! Passa, passa! Passa! Tapa! Vambora, vambora, vambora! Sobe, gente! Quando a gente matar aquele Herobrine, que tá escrito o nome do Herobrine, aparece mais! Tá, cadê o caminho? Aqui, ó! Ai, gente! Alguém sabe onde o Kelvin morreu? Ah, bom! O Kelvin acho que não tinha tantos itens importantes! Tá vindo ali! Herobrine tá vindo, gente! Corre! Aqui, ó! Corre! Nossa, mano! Corre, corre! Aqui! Tá, e agora? Por onde mais? Por onde mais? Não é pra cá não, né? Acho que é pro outro lado! Aqui, ó! Cuidado! Tem buraco! Ixi, acho que não é pra cá também, não! Alguém lembra o caminho? Não! Não! Ixi! Tá, então vamos procurando! Vem junto, vem junto, gente! Deixa eu comer! É, então eu preciso comer, eu preciso comer! Então come, come rapidinho! Gente, Herobrine! Ó, acho que é pra cá, hein! Ó, tem terra ali que a gente tapou! Comeram? Comi! Cadê? Ai, caí, gente! Ai, caí! Caí também? Tá, tá, tô aqui, tô aqui, tô aqui, vai! Pode vir, pode vir, pode vir! Parcou! Peraí! Por aqui, gente! Ai! Masquereto preto! Que susto, mano! Ai! Ai, caí! Que nossa, minha! Pronto! Espera, espera, Salinha! Vem, vem aqui, ó! Cadê? Deixa eu fazer aqui pra não cair de novo, pronto! Nossa, você cai aí! Kelvin, cadê você? Tô aqui, atrás de você! Que susto, mano! É aqui, ó! Mais escada, mais escada, mais escada! Bom, do Kelvin a gente não vai conseguir recuperar, né? Eu tô com medo, eu acho que eu perdi algumas bolsas lá! Eu também! Eu agora! Pra que lado? Aqui, ó! Agora eu só tô com quatro bolsas! Só tem quatro? Só! Você deixa eu pegar um pouco de madeira aqui! Nossa, a gente perdeu muita bolsa, então! Meu Deus, a gente perdeu muita bolsa, muita mochila! Ai, não vai ser... Mas pelo menos... Tem uma coisa que valeu muito a pena! Pegamos muito bloco de ouro, muito bloco de diamante e de esmeralda! Quanto você pegou, Salinha? Eu peguei pouco, nove só de ouro... De ouro não, diamante! Eu peguei vinte e seis de diamante, vinte e cinco de esmeralda e trinta e três de ouro! E você, Kelvinho? Ai! Eu peguei dezesseis blocos de diamante e nove... Minero! De... Sabe o que era? Minero! Esmeralda? Verde? Aham! E ouro? Ouro eu não peguei! Não pegou ouro? Só eu peguei ouro? É! Meu Deus! Ah, tá bom, vai! Trinta e três blocos é bastante! Nossa, galera! Conseguimos! Tá de noite e tá tendo invasão! A gente vai ter que nos proteger agora! Eu consegui três ouro e duas esmeraldas também! Tá, vamos proteger aqui a casa! Na verdade, a gente já pode ir embora, né? Se a gente ir embora, a gente vai acabar morrendo por invasão! Vem pra cá, ó! Bom, galera, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo! Conseguimos recuperar parte dos nossos itens! Ainda a gente não sabe o que a gente conseguiu recuperar! Mas eu acho que a gente conseguiu um pouquinho, bastante, muito de coisa! Não? E... Olha só, galera! Vinte e seis blocos! Trinta e três blocos! Vinte e cinco! Nossa! É muita coisa! Valeu mais a pena ter pegado esses blocos do que ter recuperado nossos itens, sabia? Sim! Porque os nossos itens a gente conseguiu fazer de novo, mas... Isso aqui é muito difícil de conseguir! Caiu! Caiu? Meu Deus! Bom, galera, abraço, beijo de coração, vejo vocês no próximo vídeo! Tchauzinho, Saria, tchauzinho, que é o vinho! Nossa, tchau! Tchau! Fui!